Grande para o Futebol Clube do Porto, a Ligador começa dentro de segundos. Este programa é patrocinado por Esco Online. É outro campeonato. Fauver, a sua solução para a mobilidade em duas ou quatro rodas. Linic Man, remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. É uma das maiores multas de que há memória no futebol português. O Futebol Clube do Porto vai ter de pagar quase 70 mil euros por críticas à arbitragem. 30 mil euros são da multa aplicada a Francisco Marques, que fica ainda suspenso por cinco meses. O Porto vai ter de pagar outros 40 mil em causa. Estão as críticas à equipa de arbitragem do jogo entre o Moreirense e o Porto, da época passada, que terminou empatado a um golo. Recordo que esse jogo terminou ainda com mais polémica. O jornalista foi agredido por Pedro Pinho, empresário que acompanhava Pinto da Costa e que está a ser investigado no âmbito da Operação Cartão Azul. O Porto rejeitou uma primeira abordagem do Estoril para adiar o jogo de sábado, tal como a CMTV revelou em primeira mão. O Estoril fez ontem um pedido formal para que o encontro fosse adiado. São perto de 30 aos casos de Covid-19 no plantel estorilista. 18 são os jogadores do plantel principal. Nesta altura, e antes ainda de novos testes à Covid-19, há jogadores suficientes para que o jogo aconteça, até porque o Estoril pode recorrer à equipa sub-23. O Porto já fez saber ao Estoril que não será fácil adiar o encontro, isto porque tem um calendário sobrecarregado. A condicionar esta decisão está também o facto de, em janeiro, se realizarem jogos de qualificação para o Mundial. Nesses encontros vão estar, por exemplo, Luís Dias, Taremi e Uribe, jogadores fundamentais na estratégia de Sérgio Conceição. Estão previstas novas reuniões entre os dois clubes nas próximas horas. Ainda sem saber se há jogo no sábado, Sérgio Conceição tem seis baixas no plantel. Manafai e João Mário fizeram apenas tratamento, enquanto Pepe e Marcante realizaram tratamento e trabalho de ginásio. Eu recordo que Zaidu e Nanu estão ao serviço das respectivas seleções, que vão disputar a Taça das Nações Africanas. Em sentido inverso, o João Marcelo, defesa central da equipa B, voltou a treinar com a equipa principal. Taremi é um dos três finalistas do Prémio Puskas, que distingue o melhor gol do ano. Este é o gol do avançado do futebol do Porto, marcado frente ao Chelsea, nos quartos de final da Liga dos Campeões. Recordo que este gol já... Ruben Semedo, alvo do Porto, no mercado de janeiro, nega ter sido hoje detido mais uma vez na Grécia. O central do Olimpiakos fez uma publicação nas redes sociais em que diz que as notícias da detenção são falsas. O jogador português mostra-se em casa, com a namorada a jogar uno, no jogo de cartas. Ruben Semedo pede para que a imprensa grega deixe de mentir. As notícias publicadas hoje falavam de uma detenção provocada por uma queixa de violência doméstica por parte da namorada. Essa informação é desmentida por Ruben Semedo. Tudo isto no mesmo dia em que o jornal Record revela que o Olimpiakos recusou uma proposta formal do futebol do Porto. A Sade de Pinto da Costa propôs um empréstimo com opção de compra no final da época. O grego não aceitou. Zvilar está infetado com Covid-19. Uma notícia que se sabe no dia em que o Benfica revelou imagens do primeiro treino desde a derrota no Dragão. Neste vídeo é possível ver Nelson Veríssimo muito interventivo junto da equipa. Hoje de quatro dias de folga, o plantel já prepara o jogo de domingo na Luz frente ao Passos de Ferreira. Grimaldo foi um dos destaques do treino de hoje. O lateral esquerdo espanhol está recuperado da Covid-19 e será assim a opção para a recepção ao Passos de Ferreira. Recordo que Grimaldo testou positivo logo após o primeiro clássico frente ao futebol do Porto, que ditou o afastamento do Benfica da Taça de Portugal. O defesa espanhol está assim pela primeira vez às ordens de Nelson Veríssimo. Quem também estará de volta às opções no domingo é Otamendi, depois de ter cumprido castigo na derrota por 3-1 frente ao futebol. Darwin falhou o treino do Benfica devido ao nascimento do filho. O avançado Uruguai viajou para a Almeria para estar ao lado da companheira e assistir ao parto do filho, que também se chama Darwin. Ao que tudo indica, o melhor marcador do campeonato regressa ainda hoje a Portugal, devendo integrar o treino de amanhã. É uma prenda especial para Darwin, que regressa às opções frente ao Passos de Ferreira, depois de ter falhado o encontro frente ao futebol do Porto para o campeonato, devido a uma lesão no pé esquerdo. O Benfica já não está à procura de um central. Nelson Veríssimo vai jogar num sistema com 4 defesas. Segundo o Jornal Record, o treinador já informou a direção que não necessita de mais nenhum jogador para a posição de central. Além de contar com Otamendi, Vertonga, Morato e Ferro, o Veríssimo tenciona contar mais vezes com o jovem Tomás Araújo. Já o Jornal da Bola garante que o novo treinador da equipa principal do Benfica já informou que André Almeida não voltará a jogar como central. A equipa técnica de Nelson Veríssimo custa o Benfica menos 80% do que a de Jorge Jesus. Desde logo e ao contrário de Jorge Jesus, a de Nelson Veríssimo não vai trabalhar com o mental coach. Evandro Mota foi uma exigência de Jesus, é uma espécie de treinador motivacional que trabalha a confiança e a autoestima dos jogadores. Além disso, a equipa técnica de Nelson Veríssimo vai contar com apenas um preparador físico em vez de dois, destaca ainda para Marco Pedroso, o videoanalista que tinha chegado ao Benfica na primeira passagem de Jorge Jesus e que foi afastado no regresso do Benfica. Multiplicam-se os pedidos para que Rui Costa vá buscar novamente Bruno Lages para o Benfica. Ontem, depois da vitória por 1-0 do Wolverhampton no terreno do Manchester United de Cristiano Ronaldo, a internet foi inundada de comentários de benfiquistas que elogiaram Bruno Lages. Muitos pedem mesmo a Rui Costa, que tenta o regresso do treinador ao Benfica. Há quem considera que mandar embora Bruno Lages foi um erro de Luís Filipe Vieira. Outros culpam os jogadores como Pizzi e André Almeida pela saída do técnico. Curiosamente, ontem, após vencerem o Trafford, Bruno Lages comentou com os jornalistas ingleses que o estádio do Manchester United lhe fez lembrar o estádio de hoje. No Sporting, Gonçalo Inácio está infetado com Covid-19. Depois de ontem, todos os jogadores terem testado negativo, o Sporting fez hoje nova ronda. Gonçalo Inácio e ainda o jovem Génica Atamo receberam resultados positivos. Ambos os jogadores já estão isolados e juntam-se a Ugarte e Bruno Tabata, todos positivos ao novo coronavírus. Destes, apenas Ugarte deve recuperar a tempo do jogo de sexta-feira frente ao Santa Clara. Por outro lado, Fedal já treina, está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, pode por isso jogar no encontro de sexta-feira. O Sporting espera vender Jovane Cabral até ao final do mês para poder contratar um central e um avançado. A CMTV sabe que a entrada de dois reforços desejados por Ruben Amorim está dependente da saída de Jovane. O jogador cabo-verdiano que recupera neste momento de uma lesão pode render cerca de 10 milhões de euros ao Sporting. A SAD Sportingista está informada que a grande prioridade de Ruben Amorim é reforçar a equipa com mais um central. Cristiano Ronaldo ajudou o Sporting a tentar contratar um central. A reflexão foi feita pelo próprio Radu Dagosin, central cedido pela Juventus à Sampdoria. A entrevista ao jogador de 19 anos revela que Cristiano Ronaldo o informou que tinha sido contactado por Frederico Varandas com o intuito de informar Dragosin do interesse do Sporting. Entretanto, o defesa rumeno optou por assinar por empréstimo pela Sampdoria. O jejum de golos de Pedro Gonçalves não preocupa Ruben Amorim. O técnico continua a apostar no trio com Potes, Sarabia e Paulinho no ataque, conhecido também por trio PSP. A falta de golos de Pedro Gonçalves esta época tem sido compensada com os golos de Paulinho e o rendimento de Sarabia. Mas apesar do registro de golos de Potes ser bastante menor, o avançado já fez seis assistências. O dobro da temporada passada Potes regressa na sexta-feira ao campo onde se estreou a marcar pelo Sporting. A equipa de Ruben Amorim enfrenta o Santa Clara às seis e meia da tarde. O jogo tem acompanhamento ao segundo aqui na Sampdoria. O Sporting de Ruben Amorim foi a segunda equipa da Europa com mais vitórias em 2021. O clube de Avalade só é superado pelo Manchester City e precisamente o próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões. No ano civil de 2021, o Sporting foi o segundo clube europeu com mais vitórias, com um total de 42, o mesmo número que o Bayern NIC. Um ano que ajudou Ruben Amorim a conseguir mais um feito histórico. O técnico do Sporting é o terceiro com mais vitórias em Portugal nos primeiros 70 jogos na Liga. Já superou José Mourinho e Eriksen. É uma das maiores multas de que há memória no futebol português. O futebol clube do Porto vai ter de pagar quase 70 mil euros por críticas à arbitragem. 30 mil euros são da multa aplicada a Francisco Marques. Fica ainda suspenso por cinco meses. O Porto vai ter de pagar os outros 40 mil em causa. Estão as críticas à arbitragem do jogo entre Moreirense e Porto da época passada que terminou empatada a um golo. Recordo que esse jogo terminou ainda com mais polémica. Um jornalista foi agredido por Pedro Pinho, empresário que acompanhava Pinto da Costa e que está a ser investigado no âmbito da Operação Cartão Azul. É o tema que abre a nossa conversa nesta Ligador. Com o Bernardo Ribeiro, o José Calado, o Fernando Mendes e o Jorge Amaral. Muito boa noite aos quatro. Bernardo, comece por ti. São valores altos. É uma multa elevada para aquelas que estamos habituados. Porquê? Provavelmente porque não é a primeira nem a segunda vez e depois parece-me que poderá estar a tentar, a justiça desportiva poderá estar a tentar corrigir de uma vez por todas este hábito tão português que existe de excesso de palavras em temas onde elas não devem acontecer. Existe legislação sobre isso para que não se fale dos árbitros de certa forma, não se fale dos agentes esportivos de certa forma. Pode ser um caminho. Lá fora, esse foi o caminho seguido e resultou. Há vários campeonatos onde é quase praticamente impossível aos treinadores e aos dirigentes falarem sobre os árbitros ou sobre temáticas desportivas desta forma porque as multas são tão grandes e muitas vezes não só em dinheiro até em outras circunstâncias que fazem com que os agentes desportivos tenham muito tempo na língua. Vamos ver se é uma coisa casuística ou se é para continuar. Jorge, parece-te justo que seja num cenário de reincidência que tenha o Conselho de Disciplina considerado que o Futebol Clube do Porto é reincidente nestes comportamentos? Boa noite a todos. Eu penso que se o Futebol Clube do Porto é reincidente acho que então vamos ter que aplicar isto a todos porque eu acho que não me lembro de ninguém que não seja reincidente e não me lembro de ninguém que já não tenha dito isto e aquilo das arbitragens. Agora, uma coisa é quando as pessoas fazem esse tipo de críticas de uma forma de ânimo leve só por fazer até justificar às vezes derrotas e campeonatos e outras coisas com a arbitragem outra coisa é quando há uma realidade quando se olha para dentro do campo e efetivamente aquelas críticas tudo aquilo que se disse tem um fundo de verdade aconteceu aconteceu porque nós aqui também quando fazemos algumas críticas os mesmos intervenientes também nos põem em tribunal é a defesa deles é pôr é pagar com isso mas depois melhorarem o seu desempenho e tentarem ser um pouco mais justos e corretos dentro do campo e eu estou a falar isto não é do caso do Poco Porto é numa generalidade se calhar eles não se preocupam as multas para os árbitros não têm multas não têm multas rigorosamente nenhumas ficam um junho depois vão para o VAR e aquilo fica tudo na maior não há problemas e o desempenho fica igual agora vamos ver daqui para a frente o que é que vai acontecer se realmente não vão haver mais reincidências ou não e qual é o desempenho dos árbitros porque isto tem a ver é com quem não se sente não é filho de boa gente e acho que é um dinheiro neste caso bem empregue para demonstrar algo que correu muito mal dentro daquele jogo muito mal e em que as pessoas saíram tranquilas foram para a sua casa e os clubes perdem campeonatos os treinadores são despedidos os jogadores que são encostados no banco por aqui e para lá e os árbitros continuam no seu métier sem serem briscados e ninguém lhes pode tocar portanto eu acho que aqui também há um pouco de injustiça nas situações vamos ver o futuro é claro que andar a criticar só por criticarem não concordo de todo não gosto disso agora em casos experimentos como foi esse do Moreira de Contos por amor de Deus acho que há uma injustiça estes valores estes valores e os meninos ficarem impundos em tudo José Calado o Futebol Clube do Porto nesta questão das multas tem sido injustiçado em relação aos restantes clubes? não considero que tenha sido injustiçado mas neste caso eu espero bem que isto seja um mote para aquilo que nós vamos ver no futuro porque não adianta de nada estar a punir o Futebol Clube do Porto neste aspecto se depois no futuro nós não virmos sanções da mesma maneira como estamos a ver esta porquê? porque nós vimos vários erros de arbitragem é uma realidade nós como comentadores comentamos vários erros de arbitragem quais se nos põem às vezes entre a espada e a parede como diz o Jorge com ameaças de processo e todas estas situações e nós cá estamos e continuamos a comentar e continuamos a enumerar vários erros que eles fazem ao longo da semana eles são tranquilos porque fazem os erros a um domingo e no próximo sábado ao próximo domingo estão novamente ao Novar ou estão a apitar o jogo tranquilos da Silva e não importa se a equipa ficou afastada de uma competição não importa se perdeu o campeonato não importa se há uma equipa que deste divisão e está tudo ok e nunca há castigos suficientes o Porto tem direito a fazer as críticas não eu acho que pode haver críticas de uma maneira construtiva e não de uma maneira a apelar à violência nem dos adeptos nem de todas as pessoas que envolvem o futebol isso é uma coisa completamente diferente porque nós já vimos aqui situações onde se diz que os árbitros deviam ser agredidos ou os árbitros deviam sair do futebol não críticas construtivas mas acima de tudo não somos nós nem são os clubes fazendo críticas construtivas ou não que podem mudar isto existe um conselho de arbitragem existe pessoas que gerem o futebol e que têm competência creio eu por isso é que lá estão têm competência acima de tudo para que tornem o nosso desporto rei pelo menos respeitado que é aquilo que muitas vezes está a faltar é o respeito é a credibilidade da prova é a seriedade que está a deixar de existir em muitos casos e depois assistimos a esta situação aqui não é a questão de nós nos mexermos de um lado ou do outro é a questão de nós olharmos e dizermos assim ok foram estas multas agora vamos ver se nas próximas vezes quando houver outros clubes que realmente desrespeitem os árbitros de alguma maneira e com palavras agressivas se realmente vai ser igual e isso aí sim se houver esse termo de agressividade em relação aos árbitros eu considero que sim agora se houver críticas construtivas dizer atenção vejam estes lances ou atenção concelho de arbitragem façam uma apreciação destes lances eu acho que isso é normal eu acho que quer dizer se uma pessoa for lesada ou sentir-se lesada dizer que se sentiu lesada e dizer que realmente foi prejudicado numa partida os clubes têm esse direito desde que seja de uma maneira construtiva e mostrarem porque mostrar ao concelho de arbitragem e eles não fazerem nada e os árbitros passarem comos e todos tranquilos e satisfeitos da vida isso não funciona nem para os clubes nem para as pessoas acima de tudo que estão atentas a este desporto rei e cada vez mais estão a colocar em causa até a própria utilidade muitas vezes do VAR e o VAR foi algo que a Federação gastou imenso dinheiro e continua a gastar para que seja uma ferramenta útil para os árbitros minimizarem minimizar os seus erros ou seja por isso vamos ver o que é que vai acontecer no futuro esta é uma multa é uma multa pesada é uma multa forte e nós às vezes até dizemos que estas multas até deviam ser aplicadas muitas vezes aos agentes desportivos quando têm comportamentos inadequados e vamos ver se isto é para seguir ou não Verdano concordas com multas destes valores? concordo concordo não pelo facto de ter sido o futebol clube do Porto o primeiro o primeiro visado deste espero que daqui que isto seja seja o início mas assim sim assim sim quer a isto quer a treinadores quer a jogadores porque nós vemos certas determinadas situações que é ridículo treinadores ofendem-se querem se bater uns aos outros e depois apanham 215 euros e 214 euros de multa é ridículo é ridículo acho que é uma solução parabéns se for como dizem os meus colegas para continuar nesta linha dou os parabéns a quem apesar do futebol clube do Porto com certeza não estar não estar satisfeito com esta situação tem que começar por alguém espero que seja o início se fosse o Sporting se fosse o Benfica se fosse o Braga dizia rigorosamente a mesma coisa tem que começar de alguma maneira agora espera é que haja coerência a partir de agora e não é a questão de ser isso para mim não me diz nada se querem que lhes diga ah é reincidente isso para mim não me diz nada não me diz nada há pessoas que dizem coisas a primeira vez e apanham 200 euros de multa há presidentes que dizem o que querem a primeira vez e apanham 300 euros de multa e 15 dias 15 dias de multa o que é isso não faz sentido nenhum portanto quem aplicou esta multa dou-lhe os parabéns o Futebol Clube do Porto com certeza que não está contente com isto eu se fosse o Futebol Clube do Porto também não estaria mas espero que seja o início o início de uma limpeza por assim dizer de algumas afirmações tem todo o direito como o Moral diz em criticar em dizer o que é que seja só que para se criticar como nós aqui como o Calado fez também muitas das vezes também pagamos nós criticamos dizemos certas e determinadas coisas e depois somos expostos à prova e muitas vezes ofendidos e processos em tribunales e uma série de coisas portanto acho muito bem que as coisas comecem a funcionar desta maneira e como disse o Bernardo foi com o início destes que acabou este palhafatado todo em muitos campeonatos desta Europa fora Muito bem já vamos voltar ao Futebol Clube do Porto até porque há novidades sobre o jogo que pode ou não acontecer no próximo sábado frente ao Estoril dizer que no o Benfica Zvilar está infectado com Covid-19 uma notícia que se sabe no dia em que o Benfica revelou imagens do primeiro treino desde a derrota no Dragão neste vídeo é possível ver Nelson Verici muito interventivo junto da equipa depois de quatro folgas o plantel já prepara o jogo domingo na Luz frente ao Passos de Ferreira Grimaldo foi um dos destaques do treino de hoje o lateral esquerdo espanhol está recuperado da Covid-19 e será assim opção para a recepção ao Passos de Ferreira recordo que Grimaldo testou positivo logo após o primeiro clássico frente ao Flóculo do Porto que ditou o afastamento do Benfica da Taça de Portugal o defesa espanhol está assim pela primeira vez às ordens de Nelson Veríssimo quem também estará de volta às opções no próximo domingo é Otá Mendi depois de ter cumprido castigo na derrota por 3-1 frente ao Futebol Clube do Porto imagens deste treino José Calado depois de quatro dias de folga o facto de terem sido quatro dias de folga diz alguma coisa o Benfica fez questão de facto que os jogadores pudessem ter tempo para limpar a cabeça antes de regressar ao trabalho sim, eu acho que sim foram duas semanas realmente a ferro e fogo a primeira semana do jogo com o futebol com o Porto foi uma semana onde se falou imenso da saída do próprio treinador houve imensa polémica a segunda semana é conhecido com a saída do treinador depois Nelson Veríssimo pega na equipa também e tem uma situação infeliz também na sua vida que ninguém ninguém gosta de passar obviamente eu acho que a equipa precisava de respirar um pouco de ar puro precisava de limpar um pouco a cabeça regressar com o chip renovado entre aspas e depois a partir daí começar a trabalhar acho que havia imenso tempo havia oportunidade para dar essa folga também aos jogadores havia imenso tempo para preparar o jogo o Benfica só joga no domingo por isso esta é uma preparação com conta, peso e medida e acho que o Nelson fez bem acho que o Nelson Veríssimo fez bem acho que é importante os jogadores não são robôs não são máquinas aliás as equipas grandes têm estado submetidas a calendários extremamente apertados não é só aqui em Portugal acho que por toda a Europa as equipas vão queixando nomeadamente a Inglaterra onde há bem pouco tempo jogaram passado dois dias ou seja e as lesões dos jogadores ninguém pensa nisso é uma coisa que eu não consigo eu não consigo ver onde é que vai onde é que vai o futebol por causa dos compromissos a nível televisivos e por causa do dinheiro que entra nos clubes fazem com que os jogadores parecem que sejam robôs mas não são por isso acho bem a equipa respirou vamos ver como é que se vai apresentar agora de uma maneira diferente certamente porque como nós vimos no Dragão Nelson Veríssimo pretende jogar um 4-4-2 pelo menos foi essa foi esse o sistema tático que apresentou e também quero ver alguns jogadores alguns jogadores como é que eles vão apresentar num sistema diferente a ver se vai ser benéfico para eles também como é que a equipa vai jogar como é que se vai desenvolver apostar em praticamente um ano e meio também em jogar num sistema completamente diferente de três defesas e como é que a defesa se vai comportar porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa o Benfica e Jorge Jesus entre aspas foi obrigado quase a meter-se a jogar com três centrais porque como nós sabemos Jorge Jesus é um treinador que sempre jogou num 4-4-2 começou a jogar com três centrais porque havia várias lacunas e o Benfica sofria muito na sua defesa e sofria muitos golos geralmente e por isso é que depois veio o Lucas Veríssimo também e a defesa ficou ali um pouco mais estabilizada por isso vamos ver agora como é que a equipa se vai apresentar é um novo ciclo é um novo ciclo na Ação Veríssimo pelo menos já vai ficar até a final da época essa é uma garantia e depois mudança de paradigma e quando eu digo isto mudança de paradigma é de uma vez por todas o Benfica tem que tem que meter na cabeça ou as pessoas que geram o Benfica meter na cabeça uma coisa para que caminho é que o Benfica quer seguir porque das duas uma ou é o caminho das contratações milionárias ou é o caminho de haver uma ou duas contratações que realmente deem essa qualidade à equipa e quando digo qualidade estamos a falar de jogadores como Jonas e esses jogadores que apareceram e depois também apostar naquela gente que está no Seixal e que faz um trabalho tremendo e que às vezes não tem possibilidades de aparecer por isso vamos ver qual é que vai ser agora esta mudança neste ciclo diferente onde está a Nelson Veríssimo já se sabe Bernardo qual é de facto o caminho que o Benfica quer seguir sai Jorge Jesus da primeira passagem Rui Vitória e Bruno Laje houve uma mudança de paradigma sai Bruno Laje volta Jorge Jesus outra mudança de paradigma e agora qual é o caminho do Benfica já é essa noção na luz eu parece-me que há claramente nova mudança de paradigma quer dizer quando se é deposta num treinador como o Nelson Veríssimo até o final da época um treinador que estava a fazer um excelente trabalho no escalão secundário do Benfica e se chama para a primeira equipa eu acho que se está a dar uma mensagem para já o facto de ser até final da época acho que se está a dar uma oportunidade ao treinador e ao homem eu acho que se o Nelson no Veríssimo fizer um excelente trabalho poderá ter a recompensa de continuar à frente o Benfica portanto dá-se também aqui uma oportunidade a um treinador que se viu que tem mãos para treinar o Benfica B portanto quem sabe o Benfica A portanto eu entendo isso numa altura de inverno onde os treinadores mais reputados não estão disponíveis portanto mais vale fazer essa escolha no final da época caso o Nelson Veríssimo não funcione portanto isso parece-me um ato tão perfeitamente lógico da parte do Benfica e depois eu acho que a saída de Jorge Jesus se dá eu acho que não está minimamente em causa o valor de Jorge Jesus como treinador acho que se dá porque porque Luís Filipe Vieira tinha uma ideia para o Benfica e quer-me parecer que Rui Costa por ter estado muito no Seixal e por lidar se calhar mais de perto com algumas pessoas do Seixal tem outra ideia e vai querer um treinador seja ele Nelson Veríssimo caso funcione ou no futuro vai querer um treinador que olhe para o Seixal com outro carinho com outra vontade de apostar e que os jogadores como sei lá como Paulo Bernardo por exemplo desculpa interromper-te Bernardo disse revelou que Rui Costa tinha a intenção de manter Jesus até ao final da temporada mesmo durante toda esta crise eu disseste quem? advogado de Jorge Jesus pronto eu não sou eu sou jornalista portanto vamos ver aqui uma questão que é há aqui um paradigma de o Benfica obviamente olhará ao que está a acontecer em Alvalade e eu tenho a certeza que o Rui Costa sabe que tem jogadores na formação que podem fazer a mesma coisa que está a acontecer no Porto e no Sporting nesta altura até porque o Benfica sabe que tem uma formação fortíssima e que em alguns escalões é até superior à dos rivais pois isto não quer dizer que o encaixe às vezes os jogadores são muito fortes na formação e depois tem aqui uma dificuldade em dar por exemplo o Jota no Benfica foi sempre um craque brutal na formação e que agora está à procura da sorte até fora do país mas eu acho que há aqui de certeza não acredito que não haja uma aposta nos miúdos e uma aposta numa qualidade que vai tornar aquilo que o Calado disse que vai tornar se calhar o plantel mais barato e se pode investir mais dinheiro em jogadores para fazer a diferença Muito bem já vamos continuar a falar do futuro do Benfica para já falamos de um jogador específico Darwin falhou o treino de hoje devido ao nascimento do filho o avançado uruguai viajou para a Almeria para estar junto da companheira e assistir ao parto do filho que também se chama Darwin ao que tudo indica o melhor marcador do campeonato regressa ainda hoje a Portugal devendo integrar o treino de amanhã uma prenda especial para Darwin que regressa às opções frente ao passo hoje de Ferreira depois de ter falhado o encontro frente ao futebol do Porto para o campeonato devido a uma lesão no pé esquerdo vou como sempre brincar contigo Fernando de assuntos de Darwin é especialista parece-te que mesmo estamos a falar de um jogador de 22 anos é um jogador muito jovem a questão aqui de ser pai poderá trazer ainda um Darwin mais focado mais estável do que tem sido até aqui ele tem estado focado principalmente esta época as coisas estão-lhe estão-lhe a correr a correr bem falam-se muitos clubes para ele falam-se num clube agora que eu disse ontem não sei se te acordas que acho que é o clube ideal para ele e acho que encaixa plenamente naquele clube que é o Atlético de Madrid pela forma de jogar pela forma como o treinador é dele como ele se entrega ao jogo acho que encaixa perfeitamente naquele tipo de clube é lógico vamos a ver sendo pai é um momento fantástico e um momento único da vida único não pode ser pai mais vezes com certeza que estará agora motivado motivado para ajudar o Benfica a partir de agora quando eu falo do Darwin Nunes volto a dizer e já disse isto várias vezes e repito acho que é um excelente jogador pode vir a ser um fantástico jogador mas calma tenham calma portanto rota do Atlético Madrid acho que era excelente para ele e para o Benfica que acho que é jogador para o Atlético Madrid não tenho a mínima dúvida e sabes que gosto sempre também de brincar contigo nesta questão Fernando já deixaste claro a tua opinião sobre o Darwin Nunes Jorge parece-te que num regresso a um Benfica que joga em 4-4-2 com o Nelson Veríssimo que Darwin será Darwin mais 10 acredito que sim acredito que sim apesar de não ser este digamos o modelo o modelo que o Veríssimo utilizava na equipa B penso que jogava mais em 4-3-3 mas o mais importante disso estamos aqui a falar em números 4-3-3 4-4-2 importante é a dinâmica da própria equipe isso é que é mais importante trazer para dentro do campo quando o apito começa ninguém anda a ver o 4-4-2 anda a ver os movimentos dos jogadores e a dinâmica que tem e acho que Darwin na frente dá-lhe uma dinâmica se calhar maior com outro ponto de lança dá-lhe possibilidades de entrar nos espaços de um ponto de lança se calhar mais fixo de cair em umas faixas aqui e acolá e os outros médios a entrarem por dentro portanto eu acho que encaixa-se sempre um bom daring o daring é um jogador com velocidade às vezes exagera no individualismo é uma realidade é um jogador que a pouco a pouco vai se vendo que tem outras capacidades de finalização que não mostrou no ano passado já falei na velocidade num contra um procura sempre não tem receio de falhar nesse tipo de situações portanto acho que é um jogador que está em crescimento acho que está em crescimento e este nascimento pode ajudar um bocadinho a esse crescimento a acontecer porque parece que não mas os níveis de responsabilidade e de motivação aumentam aumentam não é? esta própria não ter tanta pressão eu acho que no ano passado não teram muita pressão em cima deste miúdo ia para todo lado faz para todo lado era o top of the world e pronto tão big que até o próprio Jesus disse que nem ia tê-lo se calhar em janeiro ia embora tudo isso penso que passou uma pressão para cima deste miúdo que ainda não estava preparado ainda não estava preparado para isso se calhar este ano mais solto com menos pressão a deixar que as coisas aconteçam se calhar pode aparecer com muito mais naturalidade mas acho que encaixa um daring como tem ultimamente acho que encaixa bem no Benfica tranquilamente José Calado e o Jorge referia ali que o Benfica tinha expectativa que tivesse dificuldade em segurar Darwin logo no primeiro ano quanto a este mercado e um Darwin que esta época leva 18 golos em 22 jogos é expectável que apareçam nesta altura propostas que o Benfica se sinta tentado a aceitar? não creio sinceramente não creio neste momento não irrecusáveis daquilo que se pode chamar propostas irrecusáveis não creio até porque o jogador acaba de receber o melhor presente que uma pessoa pode receber na vida é ser pai isso vai-lhe dar um acrescente de responsabilidade vai-lhe permitir pensar ele e a sua esposa onde se sentem confortáveis se calhar agora também não é a altura ideal para mudar e tudo isso pesa agora as coisas pesam de uma maneira diferente ele agora vai começar a pensar antes de mudar ou antes de ir para algum lado qual é o melhor sítio para ir onde é que se sente melhor onde é que ele estará melhor com a sua esposa e com a criança e tudo isso vai pesar por isso eu acho que nesta altura agora com esta abertura de mercado acho que não vai ser a altura ideal para ele sair acho que não vai aparecer essa proposta irrecusável até porque o mercado anda um bocado estranho com esta história do Covid e todas estas situações os clubes estão a olhar um pouco também para aquilo que são as suas contas e principalmente não querem gastar tanto e se aparecer uma proposta poderá ser uma proposta no final da época não nos podemos esquecer que ainda é um jovem é da seleção do Uruguai uma das mais cotadas também do mundo e por isso obviamente está numa posição porque ele é avançado arranjar bons avançados hoje em dia jovens é complicado ele está numa posição privilegiada pode ser que no final do ano ou realmente no final do ano desportivo apareça essa proposta agora não creio sinceramente Bernardo e o Calado referia aqui a esta questão do ser pai de repensar agora todas perdão todas as mudanças de uma forma diferente certamente os grandes jogadores infelizmente em Portugal temos dificuldade em segurá-los Darwin Nunes precisamente para dar alguma estabilidade à família e pensando a longo prazo poderá estar nesta altura até mais receptivo a sair? Depende eu acho que provavelmente pode funcionar para os dois lados ou seja muitas vezes quando se é pai também se procura uma estabilidade e se calhar não pensar em outros temas portanto eu não acredito que o Darwin queira neste momento em que acaba de ser pai também pensar que vai entrar num novo clube portanto em termos deste mercado agora parece-me que este é um facto mas por exemplo a mulher percebemos foi mãe em Almeida sabemos ou pelo menos a imprensa espanhola fala de um interesse do Atlético Madrid podemos estar ali mais perto provavelmente familiares poderia pesar? mas hoje em dia para os jogadores de futebol isto é Lisboa Madrid isto está tudo perto portanto não acredito que isso vá destabilizar o jogador correndo tudo bem como se deseja eu acho que estou de acordo com o Zé acho que é no final da época que está o timing para o próprio Darwin e Benfica avaliarem a sua convivência o Darwin está a fazer uma época válida está com números bastante interessantes mas as várias viagens do empresário querem dizer alguma coisa? tem feito várias viagens a tentar mostrar a Darwin está a fazer o trabalho dele e a mostrar o trabalho a Darwin mas quer dizer mas eu acho que o Darwin tenho a noção que o Darwin saberá que esta não é a altura para sair que provavelmente é no final da época tem um destino a marcar no Benfica e é no final da época que se fazem os grandes negócios tanto para os clubes como para os jogadores portanto não estou a ver quer dizer lá está é o que o Zé disse só se aparecer uma proposta neste momento uma proposta irrecusável que levasse o Benfica a pensar bem este é um número que nós não podemos dizer que não mas não parece que este seja o momento muito bem vamos avançar para um tema que certamente vai dar muita polémica vai dar muito que falar o Porto rejeitou uma primeira abordagem do Estoril para adiar o jogo de sábado tal como a CMTV revelou em primeira mão o Estoril fez ontem um pedido formal para que o encontro fosse adiado são perto de 30 os casos de Covid-19 no plantel dos Estorilistas 18 são jogadores do plantel principal nesta altura e antes ainda de novos testes à Covid-19 há jogadores suficientes para que o jogo aconteça até porque o Estoril pode recorrer à equipa sub-23 o Porto já fez saber ao Estoril que não será fácil adiar o encontro diz porque tem um calendário sobrecarregado a condicionar esta decisão está também o facto de em janeiro se realizarem jogos de qualificação para o Mundial nesses encontros vão estar por exemplo Luís Dias Taremi e Uribe jogadores fundamentais na estratégia de Sérgio Conceição estão previstas novas reuniões entre os dois clubes nas próximas horas já é um tema em destaque a seguir uma curtíssima pausa nesta Liga Você está aqui Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa oleosidade e as bactérias porque o cor cabeludo dos homens enfrenta desafios conta com o Linic Map com tecnologia tripla ação remove caspa oleosidade e bactérias refresca o cor cabeludo Linic nada a esconder Duplica o teu depósito no Casino Bacana Play e ganha até mil euros para jogares A minha irmã deseja que as nossas vidas se voltem a cruzar os meus filhos desejam que eu vá viver para a cidade já eu desejo ver a minha aldeia com mais vida Não há desejos como os nossos Junte-se à Missão Continente no combate à solidão e ao isolamento social e ajude-nos a concretizar este desejo Entre em jogo com a Solverde.pt Regista que ganha 100 jogadas grátis e até 500 euros em bónus de casino Solverde.pt É muita emoção em jogo Deixar de fumar Deixar de fumar não é fácil As gomas Nicorette atuam rapidamente e combatem a vontade de fumar ao longo do dia para começar uma nova vida Nicorette Faça algo incrível Multiplica as hipóteses de deixar de fumar de vez após a primeira semana sem fumar Aceita o desafio Vem aí a Orange Monday A Yellow Tuesday A Green Wednesday A Pink Thursday A Blue Friday A Purple Saturday A Silver Sunday No Mel os descontos são todos os dias Aproveita até 50% em smartphones Smart TVs Portáteis Acessórios e muito mais E ainda o programa de retomas onde os teus equipamentos usados valem descontos Mel 5G Humaniza-te Onde é que apostas agora? Agora? Uma casa com valores Toda a gente gosta Recebe 10 euros E registra-te na nossa aposta E registra-te na nossa aposta Joga durante toda a noite Regista-te e recebe 10 euros sem depósito Nossa aposta Uma casa com valores Se queres um smartphone Xiaomi 11 Lite NE 5G Por apenas 399 euros Já sei Mas vale ir à Vorten E ainda tens entrega grátis em vorten.pt Vorten O nosso forte É o preço Este é o TED Ainda bem que vamos ter esta reunião de condomínio O TED é um chato Dentro dos envelopes que eu Não deixe que o TED o destino do sério Liga-te a PT Casino Escolhe a diversão Tecnologias Amor Estou engripada Sim Espera querida Gripo anal está a caminho Não sabemos se existe alguém assim tão incrível Mas um medicamento existe Gripo anal Alívio rápido de febre com gestão nasal e dores de cabeça e no corpo Gripo anal Rápido no alívio de gripe e constipação Fugas históricas Só no canal História Saber mudar os seus pneus custa bem menos do que imaginar Pneu Fovér 255R16W por apenas R$ 54,95 Fovér A sua solução para a mobilidade em duas ou quatro rodas De dores sabemos nós Trifen o ibuprofeno que tem a força de uma marca portuguesa de rápida absorção e com dupla ação Trifen 400 eficaz no livizador Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa oleosidade e as bactérias porque o cor cabeludo dos homens enfrenta desafios conta com Linic Man com tecnologia tripla ação remove caspa oleosidade e bactérias refresca o cor cabeludo Linic nada a esconder És um dos mundos que acha que deixar de fumar pode ser um desafio? Agora tens Dextazine Dextazine é um tratamento inovador para deixar de fumar que não contém nicotina Um só tratamento rápido de apenas 25 dias reduz os sintomas de abstinência para poder superar este desafio Dextazine o tratamento inovador de 25 dias para deixar de fumar Já imaginaste se o mundo fosse mais divertido? Nós imaginámos e por isso criámos o Bacana Play O teu novo casino online Regista de já e ganha o bónus de boas-vindas Este pequeno comprimido de ActiFed é o único com uma formulação completa a atuar dos sintomas de azais para um alívio eficaz ActiFed comprimidos De narizes percebemos nós E agora ActiFed Desconcisionante em spray Alívio rápido em minutos Você está aqui Este programa é patrocinado por Esco Online É outro campeonato Fover A sua solução para a mobilidade em duas ou quatro rodas Linicman Remove a caspa a oleosidade e as bactérias Gonçalo Inácio está infectado com Covid-19 Depois de ontem todos os jogadores terem testado o negativo o Sporting fez nova ronda hoje Gonçalo Inácio e ainda o jovem Génica Atamo receberam resultados positivos Ambos os jogadores estão já isolados e juntam-se a Manoel Ugarte e Bruno Tabata todos positivos ao novo coronavírus Destes apenas Ugarte deve recuperar a tempo do jogo de sexta-feira frente ao Santa Clara Por outro lado Fedal já treina está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo pode por isso jogar no jogo de sexta-feira Sporting que espera vender Jovane Cabral até ao final do mês para poder contratar um central e um avançado A CMTV sabe que a entrada de dois reforços desejados por Ruben Amorim está dependente da saída de Jovane O jogador cabo-verdiano que recupera neste momento de uma lesão pode render cerca de 10 milhões de euros ao Sporting A Sade Leonina está informada que a grande prioridade de Ruben Amorim é reforçar a equipa com mais um central Multiplicam-se os pedidos para que Rui Costa vá buscar novamente Bruno Lages para o Benfica ontem depois da vitória por um zero do Alvarante no terreno do Manchester United de Cristiano Ronaldo A internet foi inundada de comentários de benficistas que elogiaram Bruno Lages Muitos pedem mesmo a Rui Costa que tenta o regresso do treinador ao Benfica Há quem considera que mandar embora Bruno Lages foi um erro de Luís Filipe Vieira Outros culpam os jogadores como Pizzi e André Almeida pela saída do técnico Curiosamente ontem após vencerem Old Trafford Bruno Lages comentou com os jornalistas ingleses que o estádio do Manchester United lhe fez lembrar o estádio da luz Benfica desistiu de contratar um central Nelson Veríssimo vai jogar num sistema com quatro defesas segundo o jornal Record o treinador já informou a direção que não necessita de mais nenhum jogador para a posição de central além de contar com Otamendi Vertongan Morato e Ferro Veríssimo tenciona contar mais vezes com o jovem Tomás Araújo já o jornal A Bola garante que o novo treinador da equipa principal do Benfica já informou que André Almeida não voltará a jogar como central Ruben Semedo alvo do Porto no mercado de janeiro nega ter sido hoje detido mais uma vez na Grécia o central do Olimpiakos fez uma publicação nas redes sociais em que diz que as notícias da detenção são falsas o jogador mostra-se em casa com a namorada a jogar Uno um jogo de cartas Ruben Semedo pede para que a imprensa grega deixe de mentir as notícias publicadas hoje falavam numa detenção provocada por uma queixa de violência doméstica por parte da namorada essa informação é desmentida por Ruben Semedo tudo isto no mesmo dia em que o jornal Record revela que o Olimpiakos recusou uma proposta formal do Futebol do Porto assado de Pinto da Costa propôs um empréstimo com opção de compra no final da época o grego não aceitou é uma das maiores multas de que há memória no futebol português o Futebol Clube do Porto vai ter de pagar quase 70 mil euros por críticas à arbitragem 30 mil são da multa aplicada a Francisco Marques que fica ainda suspenso por 5 meses o Porto vai ter de pagar os outros 40 mil em causa estão as críticas à equipa de arbitragem do jogo entre o Moreirense e o Porto da época passada que terminou empatado a um golo recordo que esse jogo terminou ainda com mais polémica um jornalista foi agredido por Pedro Pinho empresário que acompanhava Pinto da Costa e que está a ser investigado no âmbito da operação Cartão Azul ainda sem saber se há jogo no sábado Sérgio Conceição tem seis baixas no plantel Manafá e João Mário fizeram apenas tratamento enquanto o Pepe e Marcano realizaram tratamento e trabalho de ginásio eu recordo que Zaidu e Nanu estão ao serviço das respectivas seleções que vão disputar a taça das nações africanas em sentido inverso João Marcel defesa central da equipa B voltou a treinar com a equipa principal Tareme é um dos três finalistas do prémio Puskas que distingue o melhor golo do ano o golo do avançado do Porto marcado frente ao Chelsea nos quartos da final da Liga dos Campeões é um grande golo o Porto rejeitou uma primeira abordagem do Estoril para adiar o jogo de sábado tal como a CMTV revelou em primeira mão o Estoril fez ontem um pedido formal para que o encontro fosse adiado são perto de 30 aos casos de Covid-19 no plantel estorilista 18 são jogadores do plantel principal nesta altura e antes ainda de novos testes à Covid-19 há jogadores suficientes para que o jogo aconteça até porque o Estoril pode recorrer à equipa sub-23 o Porto já fez saber ao Estoril que não será fácil adiar o encontro isto porque tem um calendário sobrecarregado a condicionar esta decisão está também o facto de em janeiro se realizarem jogos de qualificação para o Mundial nesses encontros vão estar por exemplo Luís Dias Taremi e Uribe jogadores fundamentais na estratégia de Sérgio Conceição estão previstas novas reuniões entre os dois clubes nas próximas horas é um tema que marca a atualidade Bernardo parece que o Futebol Clube do Porto de alguma forma vai aceder a este pedido depois de ter recusado na primeira abordagem é difícil dizer não posso falar pelo foco do Porto agora achei que este é um tema que ficou mais ou menos resolvido após a última a última Assembleia Geral da Liga onde os clubes votaram a alteração dos regulamentos e decidiram que se houver 13 jogadores que estão inscritos prontos para jogar isso é suficiente isso já foi uma alteração pós da Bolonenses Benfica que os clubes também decidiram que não devia ser repetido portanto a partir de agora isto está pelo menos está legislado é uma é uma decisão dos clubes e é uma decisão com menos de um mês portanto é o que for ninguém está obrigado a fazer nada a Liga também já sabemos que nada fará portanto parece-me que o jogo irá ocorrer parece-me parece-me a não ser que o Porto tenha vontade de de fazer aquilo que ainda ninguém fez mas vamos ver José Calado depois do que o Porto disse em relação ao jogo no Jamor ficaste surpreendido com esta posição ou consideras que são cenários diferentes não os cenários são diferentes mas ao fim ao cabo acaba por ter a pandemia também no meio do cenário e mais uma vez se fala de regulamento à altura do Benfica o Benfica também acedeu aquilo que era o regulamento criticou-se tanto parecia que o Benfica tinha culpa naquela situação depois de um presidente estar um dia todo a dizer que jogava a uma hora do jogo a liga não fazer de nada para que o jogo não se realizasse não tomar nenhuma atitude e o Benfica entra em campo porque tinha que entrar em campo senão perdia pontos e não se sabe o que iria acontecer neste caso neste caso agora as pessoas também se vão agarrar aos regulamentos certo agora é muito bonito agarrar-se aos regulamentos mas se jogarem os miúdos dos sub-23 também então também está em causa também a verdade esportiva não está ou seja ou só para o Benfica que estava em causa a verdade esportiva agora quer ver os arautos da verdade os paladinos da verdade agora quer ver na altura foi o dia inteiro onde um presidente esteve a dizer que queria jogar agora o Estoril faz um pedido formal eu quero ver se o Estoril também vai fazer um pedido oficial porque se o Estoril fizer um pedido oficial depois vamos ver qual é que será a posição também das entidades que regulam o futebol português e este é um pedido se houver um pedido é um pedido com 4 dias de antecedência não é um pedido a uma hora do jogo ou a meia hora do jogo mas o pedido está feito não é por parte do Estoril o pedido está feito mas é formal formal é oficial é exatamente a mesma circunstância que o oficial mas tem que haver um pedido oficial e principalmente falar com a Liga certo e saber qual é que vai ser a posição da Liga por isso vamos ver o que é que irá acontecer a resposta da Liga terá sido desde que haja os 3 jogadores incluindo um guarda-redes ou se o Porto não aceitar que vai haver jogo até pergunto eu agora como era a verdade esportiva na altura do Benfica que era os regulamentos falaram dos regulamentos agora quer ver se as pessoas também se vão agarrar aos regulamentos e que agora já não há problema nenhum com a verdade esportiva porque estar a falar de calendários e se não me venham a falar de calendários porque nem futebol que o do Porto nem Estoril estão na Taça da Liga na Final Four por isso a mim não me venham a falar de calendários agora quer ver qual é que será a atitude de todas essas pessoas que andaram a criticar aquele jogo da vergonha que foi dito que era o jogo da vergonha agora quer ver qual é que será a atitude porque eu gosto quando acontecem estas coisas e criticam tanto cada vez que o Benfica está implícito em alguma situação agora os paladinos da verdade agora quer ver o que é que vêm dizer Jorge entendes as críticas de alguns adeptos naturalmente muitos do Benfica que dizem que o futebol clube do Porto depois de ter sido tão crítico com o tal jogo no Jamor que neste momento também devia ceder e adiar este jogo não era o jogo da verdade o jogo da vergonha foi o jogo da vergonha totalmente diferente naquela altura não havia este tipo de regulamentos o problema é que o problema é a base a Liga foi assaltada não é e só depois é que se lembraram é pá temos de fazer aqui uma lei diferente então vamos lá todos assinar vamos lá todos assinar inclusive o Estoril e o Benfica e o Covilhã e toda a gente toda a gente foi assinar se eventualmente a minha opinião é uma aquilo que o Porto deve fazer ou não é na base dos regulamentos nos regulamentos que foram assinados há menos de um mês e a gente não pode esquecer que o Estoril o ano passado jogou com o Covilhã mas o Benfica quando entrou em campo também estava a cumprir os regulamentos não é Jorge? mas não eram os regulamentos assinados por todos face a uma pandemia que é diferente eram os regulamentos estruturais de uma equipa de futebol que já vinham do passado não foi não tem nada a ver com a pandemia a pandemia é uma coisa totalmente distinta e que estes estes regulamentos foram em função de uma pandemia e diferente porque se eventualmente aliás para mim eu acho que este regulamento fere por um erro crasso muito grande para mim para já eu acho que estar a falar em 13 e por exemplo um desses dois desses 13 tinham que ser guarda-redes tinha que ter um guarda-redes dentro do campo porque basta só um guarda-redes se ilusionar e sair tem que ir um jogador de campo aí já a verdade esportiva já fica depauperada primeiro facto segundo acho que destes 13 tinham que ter por exemplo uma seis ou sete daqueles núcleos duro mais fortes que normalmente jogam por exemplo estou a dizer a minha opinião agora o Porto não é o Porto agora que tem que usar o bom senso o Benfica não teve a culpa o Benfica podia usar o bom senso de não ter jogado porque ia jogar contra nove dois deles dois desses nove foram libertados no próprio dia dois foram libertados no próprio dia para fazer nove porque só tinham sete portanto não é o Porto agora que vai usar que vai jogar contra uma equipa que certamente vai ter dez ou onze ou não sei daqui para base até sábado alguns vão ser libertados e nós já temos visto ainda vimos ultimamente o caso do Paulinho que teve Covid e aquilo foi uma que jogou muito bem jogou 90 minutos e o Coates e o Coates também portanto não é agora o Porto que vai agora com a bandeira do bom senso que vai jogar contra uma equipa que certamente vai ter muito mais jogadores não vai jogar com nenhum guarda-redes a lateral esquerdo nem vai jogar com o roupeiro a avançar de centro não vai vai jogar contra uma equipa certamente com 13 ou com 12 ou com 14 da equipa titular e vai buscar outros a equipa B mas não fomos toda a gente assinou todos assinaram ao mês que devia de ser assim agora o Porto agora que vai com a bandeira do bom senso a dizer assim não nós jogamos os meninos sim senhora a gente os outros jogaram não importa o Darlene fez 3 golos pouco importa agora não vai não a questão não é a bandeira do bom senso a questão é que antes de falar dos rivais antes de falar dos rivais depois tem que se dar um exemplo diferente quando se fala dos rivais principalmente quando os rivais não tiveram culpa pois era mas é se jogámos contra a nova os rivais não tiveram culpa não agora eu quero ver qual é que é a atitude não isto é bom senso é quando digo paladinhos da verdade são todas as pessoas que defenderam esse jogo o bom senso o bom senso é uma coisa totalmente diferente tantas críticas como se o Benfica fosse o culpado na minha opinião agora os regulamentos já valem agora já se pode agarrar aos regulamentos Zé tu estás enganado os regulamentos desculpa lá não tu estás enganado mesmo que joguem com o Super 23 agora se o Luís Dias marcar 4 ou 5 anos agora já vale tu tens que entender não tu tens que entender é que não queres entender é que não queres entender é como se costuma dizer é só para lançar é só para lançar é só para lançar-se a confusão como é evidente é lógico confusão? isso não é confusão este é um assunto que vai estar em cima da mesa durante muito tempo Zé estes regulamentos que foram feitos é em função da pandemia mas eu já percebi é uma coisa que eu já percebi aqui em relação a o que se passa o futebol com o Porto está sempre tudo bem está sempre tudo bem não há problemas nenhum o futebol com o Porto só tem 16 jogadores em campo e jogou não há problema nenhum e não tem problemas nenhum em jogada está tudo certinho a gente não pode ver só com o Benfica é que está mal vamos todos com uma reunião assinamos que é 13 são 13 jogadores porque há 38 inscritos e mais não sei o que olha estás a ver olha o Jorge sabes qual é a diferença e dizer assim não a diferença é que eu até gostava que esse jogo tivesse sido repetido até gostava que esse jogo tivesse sido repetido não é como tu que agora a verdade esportiva está em cima da mesa agora está tudo certo e direitinho foi aquela que não foi aplicada no Belenenses no Belenenses no Belenenses no Belenenses no Belenenses é o normal aí não houve verdade mas isso é o normal é algo que nós já estamos habituados isso é recorrente é recorrente é recorrente aquilo que acontecer no sábado é verdade é verdade é realidade mas isso não é nada como nós já não sabemos se me perguntar se é correto já te disse que não acho que é correto não acho acho que esses regulamentos foram feitos deviam ter sido feitos no princípio da época as pessoas deviam ter um passo à frente e pensar de uma maneira diferente no princípio da época pois mas pelo visto não tem mas pelo visto não porque eles eles agora agarraram-se àquilo que se faz na Primeira Liga na Primeira Liga dos treinos dos jogadores mas na Primeira Liga estes treinos dos jogadores é de modo diferente e a Primeira Liga pode adiar os jogos a nossa liga não pode a televisão não deixa e o Porto tem que salvo aguardar os seus interesses claro quer dizer agora já é bom acho muito bem acho muito bem sim senhor é isso mesmo Jorge o que estava a ter ouvido a falar assim quando foi do Benfica e do Valenças seja com quem for sei o Tareme sei o Luís Dias sei o Má não sei o que aí já não há problemas nenhum aí já pode chegar à montada mas estás na Final Fora da Taça da Liga olha quem é que diz quem é que diz que nessa altura quem é que diz que nessa altura não há também um surto no Porto quem é que diz que não há ó Jorge vamos ver vamos ver o que é que irá acontecer vamos ver o que é que irá acontecer se me perguntares não estavas a dizer outra vez não estavas a dizer que os clubes grandes tinham que dar o exemplo não não eu estou a dizer olha o teu não deu logo o exemplo e assinou agora isto o teu há uma hora já me ouviste dizer é uma coisa diferente já me ouviste dizer que a grande responsabilidade disso não foi do Benfica não tem do Benfica é o último responsável ali no Benfica mas não foi só o presidente do Benfica que foi o responsável não foi só o presidente do Benfica todos os outros todos os outros já falei da Liga também se for da Liga e se vir uma ficha de jogo com novos jogadores logo aí eu vejo que as coisas não estão certas o Benfica aí só pode ser responsável no bom senso ter ou não acabou jogou foi homologado está lá tudo agora sentaram-se todos à mesa assinaram todos o Estoril foi um dos que o Estoril foi um dos que rejeitou assinou por baixo em como o jogo do Bessade que o Benfica não devia de ser repetido pronto foi um dos que assinou todos assinaram que era para não haver impugnações não haver aqui tretas não é? porque nós somos muito atritos a tretas o Fernando se o Estoril se apresentar maritariamente com os jogadores da equipa sub-23 parece-te que a verdade desportiva fica-se salvaguardada com estes novos regulamentos? então não foi o que os clubes que escolheram há meia dúzia de dias atrás então não foi os clubes que decidiram isto ir contra eles agora estão-se a queixar do quê? e para que eu saiba até o momento o Jorge estamos aqui a comparar uma coisa que não tem comparação em casa se o Benfica é culpado se o Porto é culpado se o Bledenço é culpado não está em casa estamos a falar de um jogo que entraram nove jogadores em campo com dois guarda-redes e estamos a falar num jogo num possível jogo que no mínimo no mínimo porque sabe estão para aí 15 sei lá 15 a 6 jogadores do plantel principal totalmente diferente totalmente diferente não tem nada uma coisa a ver com outra se devia haver jogo se não devia haver jogo agora também há aqui uma coisa que parece-me ser importante vamos lá ver a data porque eu vi não sei se isto é verdade ou não a data que estava proposto para a realização deste jogo se fosse adiado andava os jogadores na seleção e vamos lá ver estamos a falar de jogadores titulares do futebol do Porto 4 ou 5 jogadores titulares agora não se pode comparar de maneira nenhuma acho que até fica mal sinceramente estar a comparar o que se está a passar neste momento e o Jorge nesse aspecto e eu já o vi hoje tem toda a razão toda a razão porque até lá até sábado salvo erro ainda pode mais jogadores estarem recuperados irão para o jogo ou para o bom qualquer que seja do que para um jogo que foi com novos jogadores que acho que é totalmente diferente a minha opinião é os clubes não decidiram isto não criticaram o Sporting o Sporting é o único que queria a retinção do jogo não criticaram a posição do Sporting então agora tem que ir para o jogo ainda para mais o Estoril que até é um clube que eu gosto muito do presidente presidente do clube do clube que é excelente 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 pessoa não tem nada a ver com o futebol está um bocadinho acima acima normalmente do tipo dirigente dirigente não é o presidente da Sá não o conheço presidente do clube até nesse aspecto está aqui uma montra fantástica já havia alguns jogos do Estoril da equipa Super 23 tem jogadores excelentes está aqui uma montrazinha para eles também o Sporting também no campeonato também dá a jogar com miúdos 18, 17, 19 o Braga também joga com miúdos com 17, com 18 com certeza que não irá ser por aí Bernardo falaram também da tal votação e destes regulamentos por exemplo temos o caso das competições europeias onde não é bem assim são três jogadores mas têm que ter determinadas características para salvaguardar a competição depois há a tal votação para se o jogo do Belenenses com o Benfica seria repetido ou não e o Porto não foi a favor da repetição desse jogo fica clara a postura dos grandes neste processo ou nem por isso? Sim, ficou houve dois que votaram contra e um que votou a favor Porquê que achas na altura o Futebol Clube do Porto que até foi crítico do jogo acabou por não não querer a repetição daquele jogo? Porque provavelmente entendeu que poderia que os clubes naquela naquela assembleia não deviam estar a decidir ou não a repetição do jogo eu acho que o problema deste processo é a falta de liderança desde o início existe aqui uma incapacidade de lidar com esta situação que faz com que depois haja este mal de entendimento também estou de acordo com o Fernando acho que estamos aqui a falar de casos completamente diferentes porque os clubes há 15 dias decidiram montar um novo regulamento e decidiram foi mais ou menos foi quase unânimo não foi unânimo mas esteve perto disso houve muito poucas votos contra e uma ou duas abstenções penso eu portanto a coisa passou bem portanto agora está legislado e felizmente felizmente passa o dos jogadores e para o próprio clube o Estoril não está a passar pela mesma situação que passou o Bonanços agora como me parece evidente é que aqui não é nem o Benfica nem o Porto nem o a liga é aquilo que os clubes querem não é e tanto é aquilo que os clubes querem que a seguir há aquele jogo onde obviamente estou de acordo com o Zé e nem sei se foi ele que disse naquele programa ou não lembro que algum um de nós não fui eu portanto não quero usar os valores um de nós disse eu penso que foi o Zé mas até pode ter sido o Fernando ou o Jorge que é aquele jogo não podia ter existido nem que se tivesse que furar as bolas todas antes do jogo acontecer é óbvio quando aparece uma ficha de novos jogadores como o Zé acabou de dizer quando aparece uma ficha de novos jogadores e aí não é o bom senso é uma questão de liderança alguém tinha que ter dito este jogo não pode acontecer e não pode ser nem o Rui Costa nem o Rui Pedro Soares e não é por se chamarem os dois Rui é porque são presidentes dos clubes e eles não podem decidir portanto alguém tinha que ter tomado uma posição e dizer este jogo não aconteceu depois disso já há novos regulamentos e os regulamentos dizem que este jogo vai acontecer pareceu-te clara durante todo este processo a opinião do Futebol Clube do Porto tendo em conta aquela votação sim quando se falava que o Futebol Clube do Porto e Sporting estavam contra ou que iam dizer ou que iam votar para a repetição do jogo até que o Sporting acabou por votar a favor da repetição do jogo mas o Porto não sim quer a gente quer a quer não vamos ser claros os clubes grandes olham muito também àquilo que são os seus interesses e sempre será assim porque são eles entre aspas que gerem o futebol português eu para mim tanto foi tanto foi horrível aquele jogo do Benfica com o Valencia Chate que nunca devia ter acontecido e se a pessoa que estava lá da liga se não tinha poder para parar aquele jogo que ligasse alguém que tinha poder para que aquele jogo não acontecesse porque realmente nunca devia ter acontecido agora na altura o que eu estou a dizer o que eu estou a dizer eu não estou a falar dos regulamentos eu estou a falar de tudo o que se falou e que se meteu em causa e que se meteu em cima da mesa quase que o Benfica que era o culpado daquela situação e que o Benfica não devia ter entrado em campo é uma coisa diferente o futebol clube do Porto foi uma dessas partes que acabou por atirar as culpas para o Benfica claro que levantou a voz também e que também toda a gente disse que não devia ser realizado aquele jogo e que o Benfica não devia ter entrado em campo e tal quando tivemos durante o dia inteiro um presidente a desacquerir a jogo e quando os adeptos do Benfica enganados porque foram enganados compraram o bilhete foram ao jogo e tiveram que sair ao intervalo e ninguém lhes pagou e ninguém lhes deu o dinheiro de volta e eles foram lá para apoiar a sua equipa e ninguém lhes deu o dinheiro de volta por isso para mim esta é uma questão e falava-se na verdade esportiva os casos é verdade não tem nada a ver são casos diferentes completamente diferentes mas quando se fala em verdade esportiva e depois se fala em sub-23 a Bessado também não tem sub-23 também tem onde é que eles estavam? também estavam todos infetados também não podiam ter entrado os jogadores do sub-23 também para jogar com o Benfica onde é que estavam? isso é o que eu pergunto também também existem mas não estavam lá estavam isolados lá está estavam isolados mas estavam todos os 20 e tal estavam isolados para a Liga contam os jogadores que estão inscritos na Liga que é um dos dois jogadores eles iam ter jogo mas eles iam ter jogo os sub-23 iam ter jogo mas não basta não basta estar inscrito na Liga sim os sub-23 vão ter jogo agora agora quando se fala em sub-23 mas também não estiveram disponíveis para esse jogo a questão é e importa sempre também dizer porque foi o início da nova variante em Portugal e nessa altura as próprias autoridades tiveram procedimentos diferentes em relação ao isolamento e daí a Bessado não ter os jogadores da maior parte estavam todos em isolamento aquilo que eu digo foi nunca atires pedras para cima do telhado do teu vizinho porque depois quando calham para ti o meu normal aqui em Portugal está tudo bem agora com os sub-23 mesmo que os turilos já com os sub-23 e com os miúdos todos agora já não há problema nenhum agora já está tudo tranquilo não bem fica não está no meio agora está tudo tranquilo e o Jorge escuta-se de estar a rir armado um palhacinho porque eu já estou farto destas estupirinhas estás tudo no ciro com essa cabeça porque estás a rir estás a rir tem aqui uma questão que é fundamental não sou eu eu não estou a falar eu não estou a falar com jogos ou com um estúdio ou com um estúdio ou com uma coisa qualquer aquilo que eu não gosto aquilo que eu não gosto é que as pessoas falem aquilo que eu não gosto é que as pessoas falem e depois quando é o contrário já está tudo bem está tudo certo e direitinho e não está não está agora eu quero ver que tipo de atitude é que vão tomar as autoridades porque a liga nós já vimos que não faz nada a liga nós já vimos que não vai fazer nada nem se vai emoscuir neste processo agora depende dos clubes agora depende do Estoril e do Futebol Clube do Porto o Jorge ainda há pouco falava de bom senso bom senso tinha que haver bom senso bom senso o bom senso como dizia o Jorge Zuz no fair play o fair play é como o bom senso só serve para umas situações para outras já não serve por isso vamos ver eu para mim estou tranquilo houve aquele jogo não quiseram repetir o jogo votaram para não se repetir o jogo o Benfica ganha os três pontos agora se o Futebol Clube do Porto jogar ganha-se os três pontos mas isto é assim futebol português nós já estamos habituados é por isso é que nós estamos aqui para comentar aquilo que os agentes dos desportos em vez de protegerem o futebol e trazerem seriedade ao desporto rei não para o Clube do Santos com os lugares deles Jorge não sei se queres acrescentar algo estavas a rir não é que eu estive no circo cardinal e admirei-me o trabalho dos palhaços foram fantásticos e às vezes costumo ver uns que nem no circo vão mas pronto mas isso é mais do mesmo pouco importa o que eu queria dizer era o seguinte e volto aos tais regulamentos porque as pessoas não quando falam têm que tirar alguma base alguma base têm que se agarrar em alguma base não é? agora as pessoas só falar por falar e entenderem que este caso que tem alguma coisa a ver com o caso do Bessado Belenenses é estar completamente fora da realidade onde todos os clubes todos se sentaram e assinaram alguma coisa que é totalmente diferente são coisas diferentes e agora não querem que o Porto não é? agora vá dizer não, não vocês sentaram-se mas estão todos errados não tem que ser assim não, não vamos nada jogar vamos embora e depois a seguir vai haver mais uma chica espartice noutro jogo qualquer não é? em que jogam mesmo porque nós somos assim mas não é isso que eu estou a dizer e o problema disto e o problema disto eu não espero nenhuma atitude do Porto não é isso que eu estou a dizer o problema disto o problema disto é que os artistas que não eram aqui a falar em painéis que estava tudo mal e estava tudo ao contrário agora a verdade esportiva já está em cima da mesa é a verdade esportiva agora já está tudo certinho e direitinho a verdade esportiva estou farto disso isso é sabe o que é? a verdade esportiva isso é que agora num jogo em Espanha entre o Barcelona e outra equipa havia 28 jogadores de ambas mas nós não estamos em Espanha estamos em Portugal em Espanha também não se fazem outras coisas que se fazem aqui percebe? nós temos que ver aqui em Espanha quando é para cancelar um jogo cancela-se um jogo ponto final não, mas é que aqui a Liga não tem poderes é isso que tu não sabes e tens que ser informado não, não tem a Liga não tem poderes a manda os poderes para este tipo de situações para os clubes é isso que é o problema o problema é esse é que manda não tem como por exemplo eu já te disse há bocado a Primeira Liga tem o poder de dizer assim não há jogo amanhã acabou fecha a loja aqui a nossa Liga não tem empurra para os clubes então para que é que existe? se não tem poder nenhum então para que é que existe? porque agora tem a parte visiva organizações essas coisas todas é para a parte simples então para isso que manda o poder para a Federação é para a parte simples então se não tem poder para fazer nada então para que é que temos os delegados da Liga? é para empurrar então para que é que existe os delegados da Liga? é para empurrar tudo com a barriga para a frente empurra-se não se chega a lado nenhum porque o problema o problema todo está é fazerem-se regulamentos basicamente Jorge basicamente estás a dizer que o futebol português é uma fonte de chora com muitos dos diretores destes diretores destas organizações então é uma palhaçada mas cabe na cabeça de alguém legislar alguma coisa deste teora a meio de uma época quer dizer quando houve um problema é pá vamos lá fazer uns regulamentos vamos tratar os problemas em cima do joelho é o futebol português e agora e amanhã vai surgir se calhar outro problema qualquer e lá vamos tentar modificar isto aquilo ao que o outro ou quem tem que ir por ordem na casa é agora o futebol clube do Porto no jogo com o Estoril no sábado com todo adoro o Estoril é uma grande equipa e mora lá muito bem muito perto grande equipa agora é o Porto é que tem que ir com a bandeira não podem mandar pedras aos rivais entre caladinhos muito bem mas senhores vamos avançar com o aumentar das críticas a Rui Costa Luís Filipe Vieira está confiante que pode regressar ao Benfica mais cedo do que o previsto o ex-presidente quer acelerar o processo cartão vermelho neste momento Luís Filipe Vieira já teve acesso a todo o processo da operação que culminou com a sua detenção no verão passado agora a defesa pode pedir aceleração processual para que seja deduzida a acusação Vieira acredita que quanto mais cedo puder contestar a acusação mais depressa poderá haver reunidas as condições para regressar ao Benfica Bernardo parece-te que nesta altura o timing em que se fala desta aceleração do processo é inocente no sentido em que sabemos que Rui Costa não teve semanas fáceis haver estas notícias sobre a intenção do Luís Filipe Vieira o timing é para ti inocente? Não sei se o timing é inocente parece-me que o ex-presidente do Benfica está a viver uma realidade paralela muito sinceramente tenho muitas dúvidas que a maior parte dos benfiquistas o queiram de volta acho que todos entendem que Rui Costa está a viver semanas difíceis porque está a emendar muita coisa que foi deixada mal tratada Mas achas que não esperavam mais de Rui Costa durante toda a novela Flamengo barra Jorge Jesus Eu acho que podiam esperar mas a questão aqui é que Jorge Jesus ainda era claramente uma peça do xadrez montado por Luís Filipe Vieira para a sua reeleição quer dizer é público e notórico Jorge Jesus foi uma aposta pessoal e contra a vontade de muita gente dentro do Benfica de Luís Filipe Vieira quer dizer agora não me parece que se possa pedir que o Rui Costa luta com x dias de presidente com uma varinha mágica resolva isso até porque o Benfica tem N problemas para resolver muitos deles reputacionais e de justiça e que mexeram muito com o clube nos últimos anos e com o orgulho dos seus sócios e adeptos que estavam claramente fartos de Jorge Jesus e aqui parece-me que se calhar o Jorge Jesus não é o mais culpável portanto quer dizer eu não estou a ver muito sinceramente não estou a ver parece-me claramente que o ex-presidente do Benfica não está a conseguir digerir esta coisa de já não mandar no Benfica a seu belo prazer e pôr e despor do clube mas eu acho que isso é um problema mais dele do que dos adeptos do Benfica neste momento que querem provavelmente é saber qual é o projeto esportivo do Benfica para a próxima época e querem ver o que é que Nelson veríssimo ainda lhes dá esta época porque o Benfica ainda tem muito para conquistar o Benfica está afastado de uma frente mas tem várias outras em aberto não está nem de perto nem de longe com o campeonato perdido muito pelo contrário já houve recuperações bem mais incríveis no futebol português do que esta que é pedida ao Benfica nesta altura ainda que seja para dois para dois clubes é óbvio que sim é óbvio que é difícil mas não é impossível e depois há mais provas para ganhar e Nelson veríssimo vamos ver o que é que dá até a final da época agora parece-me que isto nem é tema para os benficistas muito sinceramente acho que será tema será tema para Luís Filipe Vieira e aqueles que perderam o palco e o tacho com a saída do antigo presidente agora não me parece que isso seja tema para o Benfica neste momento porque acho muito sinceramente que tem coisas muito mais importantes em que se focar e que resolver do que o eventual regresso de uma pessoa que neste momento tem que resolver os problemas que tem com a justiça mas é claro ainda assim nas últimas semanas temos visto críticas a Rui Costa e a atuação de Rui Costa há quem achasse que Rui Costa deveria ter falado publicamente para tomar uma posição em relação a Jorge Jesus houve quem tivesse exigido uma posição de Rui Costa mais cedo e usou-se aqui termos como Verdinho Anjinho outros termos associados a Rui Costa parece que neste momento Luís Filipe Vieira também vê em Rui Costa um presidente frágil Luís Filipe Vieira pode ver o que quiser eu acho que ele tem problemas bem mais graves para se preocupar e certamente vai demorar muito tempo até resolver todos esses problemas podem apontar o que quiser ao Rui Costa ele já está habituado é presidente do Benfica vai estar debaixo de fogo sempre sim ou sim e todas as atitudes que ele tomar vão ser criticadas antes falava-se que Luís Filipe Vieira tomava decisões sem consultar ninguém e era criticado por isso Rui Costa é um presidente diferente é um presidente que está a começar agora e estes pode haver quem tenha saudades entre aspas de um presidente com uma mão mais firme eu não sei eu não sei quem é que tem saudades quem não tem uma coisa eu sei o Rui Costa é o presidente do Benfica e tem uma maneira de liderar diferente e por isso obviamente está a dar os seus primeiros passos enquanto presidente do Benfica uma coisa é certa e quem vier e quem quiser desmentir que desminta mas desminta na minha cara também que é para eu ver que é uma coisa ele tem tido respeito tem tido respeito não só pela sua equipa pelos adeptos e sócios e teve respeito pelo seu treinador o treinador que saiu sempre o respeitou sempre por isso quando dizem ah e tal passou por cima do treinador não passou por cima de ninguém houve um respeito por parte do Rui Costa em relação a Jorge Jesus e Jorge Jesus em relação a Rui Costa e Jorge Jesus em relação ao próprio Sporto de Boa Benfica por isso para mim esse é um assunto por isso se alguém tiver informações diferentes que as diga as que eu tenho vão ao encontro disto que eu estou a dizer que eu sempre respeito entre as duas partes agora não se pode pedir que um seja igual ao outro e agora também não vou fazer o mesmo que andaram a fazer aqui durante não sei não é aqui estou a dizer na imprensa durante não sei quantos anos que Jorge Jesus foi quase o fantasma de todos os treinadores do Benfica cada vez que tinham maus resultados o Rui Costa sabe muito bem que enquanto presidente do Benfica há de ser criticado sim ou sim pelas suas ações agora uma coisa ele sabe também ele vai ter que tomar as suas decisões há pessoas que gostam e há outras que não gostam todos os presidentes são assim por isso Fernando e tens resposta para a pergunta que vemos no nosso rodapé o Benfica hoje em dia parece-te um Benfica mais forte depois da saída de Luís Filipe Vieira neste momento não todos os problemas que têm acontecido no Benfica é uns atrás dos outros mas Rui Costa também é novo nestas andanças e está com certeza que está a tentar arrumar a casa e não se arruma a casa de um clube que vinha com problemas já e toda a gente sabe qual é os problemas detenções do presidente foi detido uma série de situações que se tenta limpar essa situação não é fácil do momento e Rui Costa é presidente do Benfica há quatro meses cinco meses por aí portanto há muita coisa a fazer liderança aí concordo com o calado liderança totalmente 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 diferente entendo a posição também de Luís Felipe Vieira na forma como como era bajelado bajelado e de um momento para o outro deixou de ser bajelado pessoas que andaram com ele ao colo no dia que ele saiu de presente do Benfica deixaram de andar com ele com ele ao colo ganhou entendo também que ele agora queira voltar o mais rápido possível depende também também concordo com o calado ele tem mais mais do qual que se preocupar mas também entendo ele agora querer querer voltar rapidamente rapidamente ao Benfica porque parece e eu tenho visto eu já disse isto pelo menos duas vezes ele ganhou num momento para o outro um grupo de apoiantes de outros clubes que na altura que ele era presidente arrasavam completamente Luís Felipe Vieira e de um momento para o outro é pá não batam mais no ceguinho cada vez que falam de Luís Felipe Vieira pá não batam mais no ceguinho coitadinho do homem deixa lá estar o homem de um momento para o outro ganhou aqui uma franja de um apoio um apoio inesperado inesperado portanto ele talvez se sinta motivado por esse apoio inesperado a avançar rapidamente para tratar dos seus assuntos pessoais e voltar rapidamente à presidência do Benfica se os benficistas assim o desejaram Jorge, reveste nestes adeptos que antes criticavam Luís Felipe Vieira e agora têm apoiado a situação do ex-presidente para quem? mas eu não estou a falar para os Jores atenção eu sei para quem é que ele está a falar e mais gente estou a falar de mais estou a falar de mais mais Jores e tu que sabes para quem é? para quem? para quem? e o Fernando fez isso o Fernando fez isso e que disse aqui de Luís Felipe Vieira até disseste e eu até eu disse da minha opinião e eu volto a dizer Deus queira que ele Deus queira que ele resolva as coisas todas para bem pessoal em termos pessoais Deus queira que ele até consiga Deus queira que ele até consiga sim e eu disse em termos da vida pessoal dele eu disse e eu disse e eu disse e eu disse Fernando eu disse e continua a dizer nós conhecemos aliás nós conhecemos uma vez as duas vezes e aqui no programa tivemos os dois a única vez tivemos e não temos razão de queixa nenhuma agora agora eu quero é que haja justiça se a justiça for para o punir que o puna agora se for a justiça for para o deixar tranquilo e sem problemas a justiça está lá para se fazer agora nós mediante determinadas coisas que vamos vendo e que já vimos podemos ter a nossa leitura agora se pois aquilo vai ser não sou eu que vou punir o Luís Felipe Vieira não sou eu é a justiça bem ou mal é a justiça ela é que irá a ser feita portanto cada um ainda felizmente que os clubes e que alguns comentadores têm ideias diferentes e podem ter as suas pensar pela sua pela sua cabeça eu não penso assim acho que Luís Felipe Vieira o tempo dele efetivamente já passou eu penso que já passou é claro que isto ele disse até no tempo das eleições cada vez que vêm à casa de banho à retrete vocês vão se lembrar vai muita gente certamente às retretes está da luz deve haver muita retrete lá portanto vão se lembrar muitas vezes dele ele tem lá o seu cunho como é evidente lógico que tem lá muita gente que é do lado dele certamente e que se calhar é aí que o Rui Costa teria que abrir os olhos agora não pode entrar como o nome do nosso programa Pé e Riste não pode entrar de pé juntos ou Pé e Riste para cima de toda a gente tem que ir estabilizando mas tem que estar atento porque certamente que tem muitas ratoeiras lá dentro tem lógico que tem tem gente que se calhar ainda mesmo lá dentro está da facção da Luís Fipe Vieira e que está e se calhar está a lhe dar um abraço e estão com a faca atrás não tenho dúvidas nenhumas e ele é que tem que estar atento a isto agora se é para voltar eu acho muito difícil mas tudo depende no futebol é os resultados é as vitórias e quer a gente quer a quer não o Benfica ultimamente não tem tido muitas vitórias agora se for só rapidamente perguntar àquela equipa que está mais fraco está mais fraco houve algumas rescisões de contrato principalmente Paulo Gonçalves e esta gente ficou bastante mais fraca é uma realidade muito bem e por falar em regressos multiplicam-se os pedidos para que Rui Costa vá buscar novamente Bruno Lange para o Benfica ontem depois da vitória por um zero do Alvaranta no terreno do Manchester United de Cristiano Ronaldo internet foi inundada de comentários de benfiquistas que elogiaram Bruno Lange muitos pedem mesmo a Rui Costa que tenta o regresso do treinador ao Benfica a quem considera que mandar embora Bruno Lange foi um erro de Luís Filipe Vieira outros culpam os jogadores como Pizzi e André Almeida pela saída do técnico curiosamente ontem após vencerem Old Trafford Bruno Lange comentou com os jornalistas ingleses que o estádio do Manchester United lhe fez lembrar o estádio da luz está aqui entreaberto uma janela pelo menos José Cavalho eu agora não sinceramente não quero pensar em treinadores do futuro o Nelson Veríssimo é o treinador do Benfica eu sei que agora vai aparecer imensos nomes ou não fosse o Benfica mas isto são pedidos de benfiquistas isto é a mesma coisa que os benfiquistas criticaram o abraço do Rui é a mesma coisa que criticaram há muita gente sempre a criticar muita coisa e este é um pedido dos benfiquistas se qualquer dia se o Benfica fosse gerido fora para dentro então isso era isso era muito complicado eu acho que eu acho que o Rui Costa e ele que me perdoou que eu estou sempre a dizer Rui nunca trato por presidente porque sempre o conheci por Rui é sempre difícil dizer presidente eu acho que o presidente do Benfica tem que obviamente tem que tomar algumas atitudes dentro do clube tem que definir realmente qual é que vai ser a estratégia do clube se a estratégia do clube vai ser apostar realmente na formação a sério e depois fazer alguns ajustes no plantel ou se vai ser realmente contratar jogadores de craveira mundial entre aspas nós não podemos gastar 80 90 mil e de esclarecer os benfiquistas publicamente? eu acho que há de esclarecer em determinada altura sinceramente mas num futuro próximo porque nesta altura com certeza os benfiquistas também estão com muitas interrogações mas num futuro próximo não porque agora já disse o que tinha a dizer que era o mais importante que Nelson Veríssimo é o treinador do Benfica até final até final desta época acho que é isso que toda a gente queria ouvir os jogadores estão tranquilos sabem qual é que vai ser também o seu treinador até o final não há agora conversas de que alguém vai sair ou que alguém vai ficar Nelson Veríssimo sabe que vai trabalhar obviamente eu acho que vai trabalhar tranquilo porque não tem aquela responsabilidade acrescida de ter sido ele que escolheu também o plantel que escolheu Obrigado.